Olá, bom dia! Bem-vindos todos à nossa manhã, gostoso estar com você e poder te dar esse abraço. Aliás, vou começar o programa de hoje mandando um beijo pra longe, mas a TV, né, ou melhor, a internet, a TV e a internet, lógico, nos aproxima. Pintinha e Ângela Beatriz, eles moram em Orlando e todos os dias, nessa hora, estão aqui conosco. Muitíssimo obrigada pelo carinho de todos vocês também, por esse Brasil de meu Deus. Gente, muita atenção, eu já tive uma aula aqui com o Lordelo, eles chegamos cedinho aqui no estúdio, bom dia, obrigado por ter vindo. O Lordelo, que é o nosso querido amigo, escritor, palestrante, tem o seu programa no YouTube, canal da Pintes, aqui na Rede TV, fazendo o maior sucesso. Não caia na roubada. Aliás, a gente assistindo o seu canal, a gente diz assim, meu Deus, como é que pode? Por que eu não prestei atenção? Isso já aconteceu comigo, né? A ideia é que, através de dicas de segurança simples, Olga, você consegue se proteger da criminalidade. As pessoas estão sendo assaltadas e vítimas de golpes porque elas facilitam tanto para o bandido. E hoje, o tema que eu escolhi pra hoje, Olga, é isso aqui, ó. Celular. É o aparelho de maior vício do mundo e o brasileiro é recordista. Nós temos mais linha celular que brasileiros no Brasil. E eu quero trazer um dado estatístico que é estarrecedor, mas pra chamar a atenção de você que nos assiste. Olga, um milhão e meio de celulares são roubados por ano no Brasil. Um milhão e meio? Um milhão e meio. Ou seja, o criminoso hoje, quando ele te assalta, Olga, ele não fala assim. Antigamente era assim, é um assalto, passa a carteira, acabou. Agora é assim, é um assalto, passa o celular. O objeto de desejo é o celular. E nós preparamos hoje a participação, Olga, pra que as pessoas entendam que com algumas dicas bacanas, você vai ter o seu celular, não vão te roubar e você vai ter tranquilidade. Como eu disse, o Lordelo chegou cedinho, tava nos dando uma aula aqui, todo mundo ficou muito aceso, a galera, todo mundo muito atento, quando ele disse, o golpe agora é clonagem de WhatsApp. Então você que tá aí me vendo nesse momento, uau, lembra de tudo que você já mandou pro WhatsApp, foto, texto, né? Coisas comprometedoras, pode ser. É possível clonar o meu WhatsApp? Olga, é o golpe da moda. Os golpistas descobriram que tem como clonar o WhatsApp de uma pessoa, e quando você clona, Olga, vem tudo do WhatsApp pro bandido. foto, mensagem, segredos, tudo aquilo que você tem pessoal, vai pro celular do bandido. Aí a pergunta, a Olga me perguntou, mas Lordelo, pra que que eles querem, né, Olga? Pra que que eles querem clonar o seu celular? E o golpe que foi criado é o seguinte, então, por exemplo, o seu celular foi clonado, o marginal começa a olhar o WhatsApp, e ele verifica, ou o telefone do pai, da mãe, do marido, dos filhos, do tio ou da tia. Olha, eles criam uma mensagem que você tá numa situação de uma batida de carro, ou que te roubaram... Aquele que era o golpe lá do telefone, que ligava e dizia... Isso, só que ele manda uma mensagem escrita, dizendo, olha... Então, exemplo, a pessoa que teve o celular clonado chama a Jorge. Então, o Jorge tá mandando uma mensagem que, na realidade, é o golpista. Olha, pra uma tia. Tia, porque normalmente você coloca o nome da pessoa e a tia. O que ela é da sua vida, a mãe, o pai, a tia... Tia, acabei de bater o carro, eu tinha esquecido a minha carteira, eu preciso pagar os prejuízos que eu gerei pra essa pessoa que tá indo pro hospital e eu tô sem dinheiro. Olha, por gentileza, tia, me deposita 3, 4, 5 mil reais nessa conta, que amanhã eu já te devolvo. E o parente que recebe do seu WhatsApp acredita, Olga. E vai lá e deposita. Só que, na realidade, é tudo um golpe. Agora, ele pode também fazer chantagens. Sim. Com documentos que ele pega aqui, textos ou então áudios comprometedores, sei lá. E as chamadas fotos e imagens eróticas, os chamados nudes, que a pessoa tenha ou filmou com o seu parceiro ou com a sua parceira. Então, eles vão verificar, entrar no seu celular, verificar uma foto, uma mensagem, aí sim, você vai receber um telefone. Mas é o seguinte, olha, nós clonamos o seu celular, nós temos as imagens e eu vou colocar na internet. E eu quero... Tanto. Tanto. A pessoa entra em pânico, Olga. E aqui vai uma dica fundamental. A pessoa entra em pânico, ela pensa, é melhor eu pagar, porque minha vida vai acabar. Se ele postar esses vídeos que eu tenho no Facebook, acaba a minha vida. O leigo vai lá e deposita no banco. Agora, peraí. Aí, pera só um pouquinho, você pagou uma vez, o ladrão tem o chamado repique, deu dois, três dias, ele vai ligar de novo, fazendo nova ameaça, falando, olha, eu quero mais uma vez. Agora, eu quero entender o seguinte, como é que ele vai conseguir, eu não perdi o celular, meu celular não foi roubado, como é que ele conseguiu entrar no meu celular? Vou te contar. Olga, vamos imaginar que eu aqui sou golpista, então eu consegui o telefone da Olga. Eu tenho o seu telefone. Eu faço o quê? Eu entro no Play Store do celular e baixo um WhatsApp novo, zerinho em folha. Quando você baixa o WhatsApp, a primeira coisa que ele te pede, o número do celular. Eu dou o celular da Olga. Ele faz o seguinte, ele entra no número, mas ele primeiro fala o seguinte, para eu poder passar todos os dados para esse celular, eu vou emitir uma mensagem SMS com código de segurança. Só que essa mensagem vai para qual celular? Para o da Olga. Aí eu recebo aqui. Você recebeu, só que você nem viu. Você não está esperando, Olga. Você concorda? Mas eu não tenho de ler essa mensagem? Não tenho que aceitar? A mensagem, ela é curtinha e com um código de segurança. Esse código é para você pegar, colocar nesse novo WhatsApp e ele gera o novo WhatsApp. Isso é feito quando você tem o celular roubado. E a pessoa nem se toca. Não, nem se toca. Aí, entrou no seu celular uma mensagem. Aí o golpista, Olga, liga para você, se passando pela operadora do seu celular e fala assim, Dona Olga, tudo bem? Aqui é da empresa tal. Você fala, é a minha empresa. Ela falou, olha, nós estamos fazendo uma atualização e mandamos agora para a senhora um código de segurança. Por gentileza, leia esse código para a gente. Se você passar o código, a pessoa vai digitar no novo WhatsApp e vai baixar tudo que você tem no WhatsApp do golpista. Que é relativamente fácil. Não, é muito fácil. Para quem faz isso o dia inteiro, que com certeza com os milhões que nós temos de telefones no Brasil, eles devem ficar o dia inteiro fazendo isso. E as pessoas desatentas atendem um telefone, acreditam que é do banco, acreditam em qualquer coisa. E passa. Agora, segundo problema. Se você tem um namoro com um homem ou com uma mulher, ciumenta e possessiva. O que ele faz? Ele sabe o seu número. Então ele inicialmente baixa um WhatsApp novo e coloca o seu número. Aí, você foi tomar banho, a pessoa pegou o celular, ela sabe como desbloquear, ela vê o código de segurança, apaga a mensagem, vai no outro celular e coloca o código. Faz assim. Aí ela passa a ter o seu WhatsApp com todas as informações e passa a te vigiar. Gente do céu. Deu para entender? A gente não tem segurança nenhuma, nenhuma. Agora, pergunta. Eu recebi um texto outro dia, desses de WhatsApp, que diz o seguinte. Cuidado com o seu celular. O seu celular está ali, desligado, até desligado. Você não está mexendo com ele, mas ele te vigia. É verdade isso? Isso é loucura da cabeça de alguém. Não, não, não. Eu acho que é um exagero. Veja bem. O celular desligado, ele foi bloqueado o sinal. A única coisa que alguém consegue saber é que é o último local que você esteve é naquele local. Mas as pessoas têm um hábito muito ruim. A pessoa vai numa festa, vai na padaria, vai no restaurante, vai no boteco, vai no restaurante. Qualquer lugar. Ela pega o celular e deixa em cima da mesa. Isso está errado. O celular, em qualquer situação, ele tem que estar com você. Porque as pessoas estão de olho no seu aparelho. Pode acontecer uma subtração. Essa pessoa pode, quando você for no banheiro, ela pegar o seu celular e clonar o seu celular. Ou seja, esse hábito das pessoas não tomarem cuidado com o celular é muito perigoso. Aliás, quando você chega num restaurante e tal, qualquer lugar, a primeira coisa que as pessoas colocam na mesa, né? É o celular. Deixa aqui do ladinho do prato, assim. E tem gente que põe a carteira em cima. Eu não faço. A gente põe a carteira. Agora, tem uma dica. Todo mundo tem o WhatsApp, né? É difícil quem não tem. Todo mundo tem. E uma dica das mais importantes, Olga, e eu sei que você faz, que eu ligo pra você, eu sei que você faz. Não sei se você sabia que era a segurança. Que é o seguinte. Quando você faz o perfil no WhatsApp, você pode pôr ou não uma foto sua pra ser identificado, não é? Certo, Olga? Certo. Então, e tem gente que põe a foto dele, eu não recomendo. Ou a foto dele com a esposa, ou a foto dele com os filhos, ou com o namorado, namorada. Não coloque. Não coloque. Coloque algo neutro. Ou a sua foto. Exemplo. Eu não coloco nada. Se você, a pessoa que liga pra mim, ela vai ver que o Jorge Lordello não tem nada. A Olga, eu vou confidenciar, ela tem uma florzinha. É uma florzinha. É uma florzinha. Você age certo. Agora, as pessoas que colocam foto pessoal e foto com outros, para dizer, filhos, você tá dando já uma dica pro golpista que descobriu o seu telefone e não sabe quem você é. Entra no seu WhatsApp e verifica. Opa, peraí. É uma mulher. Ela tá junto da filha. E aí ela começa a já te investigar. Não, ele já tem visualmente. Eles já sabem a pionomia da esposa, dos filhos, né? Já sabem tudo. É por isso que a gente recomenda. Peço que você, que gosta desse tipo de programação. Tira a sua carinha dali do WhatsApp. Tira a sua carinha. Tira, filho, tudo. De colocar filho, de colocar esposo, cachorro, porque tudo isso é uma informação que pode ser útil para bandidos. Aliás, quando você fala de WhatsApp, a gente não pode esquecer de Facebook, né? De Instagram também, porque no Instagram também vai a foto, às vezes a pessoa coloca. E mais no Face. A pessoa tem o hábito de colocar, às vezes, uma foto, inclusive da família inteira. Ou então, uma outra coisa. Vai viajar. E aí diz que tá indo viajar. E diz pra onde que tá indo. E conta que tá na praia, vai ficar 15 dias. Isso, você, por exemplo, que é um especialista em segurança, você abomina e com razão. Não, Olga, é querer ser assaltado. E olha, aqui vai um recado pra você que tá assistindo o programa e que tem filhos. Independente da idade. Pai e mãe responsável tem que sentar com o seu filho e dizer o seguinte. Você quer ter sua rede social? Tenha. Mas, primeiro, não tire foto de dentro da sua casa. Não tire, não mostre carro da família, não mostre o luxo ou, eventualmente, os objetos que você tem. Porque isso gera interesse de uma invasão na sua casa. Tem gente que tira uma selfie mostrando o endereço da casa, o número da casa ou o carro com a placa. E aí alguém quer te fazer mal, ele passa a ter informações a seu respeito. Porque a gente tá aqui na luta do dia a dia, da sobrevivência, trabalhando, você não pensa o mal, você não tem tempo pra isso. Mas a gente precisa entender que os tempos estão cada vez mais difíceis e os bandidos estão aí, os estelionatários. Eles têm muito tempo pra rastrear o que eles quiserem, inclusive de dentro das cadeias, não é mesmo? Então a gente precisa ser esperto. Isso que o Lordelo fala com tanta propriedade. Por que a gente vai vacilar desse jeito? Não pode. Yoga, vamos supor que você, no seu dia a dia, tem alguém te ameaçando. Você tem um desafeto na vida. Esse desafeto hoje, ele pode te monitorar pelas redes sociais. Se você for uma pessoa, como disse a Olga, não é uma pessoa esperta, não é uma pessoa atenta, você fica pondo tudo na sua vida, ele sabe onde você está. E o pior, se alguém quiser fazer o mal pra você mesmo, grave, tem gente que posta uma foto com aquele recurso do geolocalizador. O que que é isso? Você aponta na foto que você postou no Facebook, por exemplo, ou no Instagram, o local onde você tá naquele momento. E isso foi fundamental pra acontecer aquela tragédia, o atentado contra a vida da Ana Hickman. Verdade. Foi isso. Uma pessoa desejou matar a Ana Hickman, desejou matar. Isso. Se hospeda no hotel, porque ele sabia que ela estaria naquele hotel. E ela me confidenciou, sou amigo dela, sou amigo do marido, ela me confidenciou. Eu estava fazendo uma live, ele sabia o exato momento que eu estava no quarto, ele sabia o quarto. E organiza um assassinato. Graças a Deus não conseguiu, ele que morreu. Seria sério isso. Agora, nós não podemos dizer aonde nós estamos. E eu tô muito amigo aqui da casa do Edu Guedes, e quando o Edu Guedes eu falei isso pra ele, ele falou, Nordelo, eu faço isso. Quando eu vou num evento, eu só posto a foto e digo onde eu estou, mas quando eu já saí do local. Isso é uma boa dica. Também. Você vai numa festa, tira um monte de foto. Você vai embora, você posta a foto. Ah, estava no local tal. Agora, você postar em tempo real. Olha, estou chegando aqui na casa noturna tal. Estou chegando aqui na casa da minha amiga tal. Mas você pode ter problema. É um diário, você tá dando o teu passo a passo pra eles, né? E na realidade, tudo que o bandido quer é informações pessoais de alguém. Ou pra te prejudicar, tomar dinheiro, ou pra te agredir. Ou pra te ameaçar. Ou pra gerar pânico na sua vida. Então, a gente tem que conversar com filhos, sobrinhos e falar, olha, vamos usar as redes sociais de forma consciente. Porque senão, vira contra você. Olga, por causa de rede social, já teve homicídio, já teve sequestro, já teve invasão, assalto à residência e furto à residência. Uma outra pergunta, Lordelo. Como é que a gente deve atender uma ligação que é um número desconhecido, não está na sua agenda? Como é que eu faço? Vamos lá. Olha, eu fico louco da vida. Eu tenho uma mãe de idade. E eu fico doutrinando a minha mãe. Porque a pessoa de idade é assim. Alguém liga na sua casa, a pessoa fala assim. Ela já fala o nome dela. A pessoa já entrega o nome. Ou então, a pessoa que te ligou pergunta quem está falando. É a Maria. Mas pera um pouquinho, você ligou para mim e está perguntando quem está falando? Então, eu antes de atender uma ligação, a primeira coisa, eu não atendo rápido. Eu vou olhar. É uma pessoa conhecida? Ok. É. É um número que não é cadastrado? Eu já fico, já meio arisco. É um número não identificado? Aí eu já penso, é problema. Aparece às vezes desconhecido, né? Não, não identificado. É isso. Aí, se for uma pessoa conhecida, é conhecida. Agora, se não é um número que não é cadastrado, ou um número não identificado, eu já atendo com reserva. Sou seco. Alô. A pessoa me fez qualquer pergunta, eu não respondo. Eu que faço a pergunta. Então, a pessoa normalmente liga e fala assim. Quem está falando? Eu falo, não, um momentinho. O senhor quer falar com quem? Se ele não falar o nome, já desligo na hora. Desligo e se for número, já bloqueio. Certo. Por quê? Nós temos que ter muito cuidado com os golpes por telefone. E o pior deles é o falso sequestro por telefone. Isso. Peraí, o que é o negócio do sim aí que vocês estão me falando? Que você precisa dizer sim. Diga sim. Você já recebeu? Diga sim. Eu nunca recebi esse tipo de ligação. E depois ele usa o teu sim, porque tem o teu áudio, para golpes e tudo mais. Agora eu entendi. Existem golpes que a pessoa quer pegar a sua voz, para que depois ela consiga entrar num banco. E o banco pergunta, você quer realmente? Ah, sim. Essa coisa da gravação. Por isso que nós temos que desconfiar. Mas olha, Lordelo. Olha, isso aqui. Está ótimo você falar sobre isso. A pessoa ligou, tem que desconfiar, gente. É a mesma coisa você, antigamente. A pessoa tocava na porta da sua casa e já abria a porta. Hoje não é mais assim. Hoje tem um portão, dois portões. Você tem que ser preocupado. A pessoa ligou no seu celular, não vá atendendo com pressa. Analisa. Se for um telefone que você não conhece, ressabe. Ligou, falou que é de banco, operadora de cartão de crédito, pelo amor de Deus. Não faça nada pelo celular. Pelo amor de Deus. As empresas não vão te perguntar nada. As empresas são sérias. E aí tem uma outra coisa. Além desses golpes todos, se passando por banco, operadoras, enfim. Nós temos o problema do e-mail, que ainda é usado. Bem menos volume do que no passado, mas é usado. E está lá, enfim, dizendo que você tem que clicar naquele link, porque você está com problemas na Receita Federal, não é mesmo? Esse é outro golpe. Então, muito cuidado. Não abra esse tipo de e-mail, né? Olha, isso é a maior fria do mundo. Mas ainda acontece o modelo. É a maior fria do mundo. E digo mais, eu cheguei na rede de TV, hoje tem o câmera aqui, o padre veio me contar um golpe que ele quase caiu. O que acontece? Olha, a gente recebe por e-mail, sabe o quê? E-mails assim. Olha, estou mandando a sua conta detalhada da sua operadora de TV. Isso é normal ou não é? É normalíssimo. Isso é normal. Tem gente que recebe a conta por e-mail. Só que o malandro, ele dispara um milhão de e-mails e alguém vai abrir. Tem gente que abre e acredita que aquela conta é a conta da sua operadora. Ele pega aquilo, vai no banco pagar. Você paga e depois tem a conta cortada. Porque não era, era um golpe. E aqui eu quero dar uma dica muito importante. Olga, qualquer coisa que você vai pagar no banco ou no caixa automático, você vai pagar no boleto, você sabe que chega um determinado momento que o banco te avisa. Essa conta é paga para empresa tal. E se for uma empresa e ia aparecer nome de pessoa física, é golpe, Olga. Está vendo? Você tem que ficar de olho na hora de pagar uma conta. Por exemplo, você recebeu uma conta do seu celular pelo e-mail. Ok, você imprimiu e foi no banco. Só que você chegou lá, na hora que você foi pagar, você verificou que quem vai entrar esse crédito é uma pessoa física. Está errado. Tem que estar o nome da operadora. As pessoas não se ligam, vão lá e pagam. Gente, nesses pontos de minutos aqui, você viu o quanto que a gente precisa estar atento. E a nossa querida Fabi está lá no viaduto do Xalá. Também é um ponto de muito, muito, muito assalto, muito, muito roubo de celular. Bom dia, Fabi. Bom dia, Olga. Bom dia, Lordelo. Bom dia a todos. Muitos roubos de celular e também muitas histórias de golpes aplicadas através do celular, viu, Olga? Estou aqui com o Avelar. Ele está passando aqui. E a gente já segurou ele aqui para ele contar um pouquinho dessas histórias, porque já foi vítima. Já. Bom, na verdade, eu fui vítima tanto de roubo de celular quanto de ligações, né? Já tive o celular roubado. Já tive o celular. Já tive dois celulares roubados aqui no centro. Realmente é complicado. Mas você falava, estava demonstrando, ou chegaram e pediram o celular. Como é que foi? Não, na verdade, eu estava falando com o celular, passaram de bicicleta e arrancaram da minha mão. E aí eu tive que ficar no vácuo, né? Não consegui completar a ligação. E isso é um hábito muito comum. A gente vê muitas histórias aqui na região central que eles usam mesmo essa questão. Passa de bicicleta, pega o celular e vai embora. É verdade, é verdade. Por mais que a gente saiba que isso acontece, às vezes a gente toca o telefone, você vai atender e infelizmente roubam o celular. É complicado. É, naquele momento. Agora, o outro golpe do celular, além do roubo, você já também já sofreu? É, tentativa, na verdade, né? Houve realmente uma tentativa dizendo, ah, é porque estou sequestrando com a filha, etc. E naturalmente você fica na hora, se assusta, né? Mas, de qualquer maneira, quando você percebe que é um golpe, aí você tira de letra. Mas... Teve frieza nessa hora? Frieza. Precisa de frieza. Porque realmente eles fazem a coisa acontecer. Dá a impressão que é real. Tem uma menina gritando no fundo. Isso, exatamente. Quer dizer, aí você... Peraí, não é possível, não pode ser. Mas... Tenho, tenho filha. Tenho, tenho filha. E o coração. Ah, o coração dispara na hora, né? Nem faz. Mas depois você percebe que realmente é um golpe. Mas isso acontece quando a gente, por exemplo, sabe que a filha está em casa, que de repente não poderia. Mas agora você imagina, se realmente a filha estivesse na rua, o susto seria maior, né? Com certeza. É que você tinha, de certa forma, o coração dispara, mas você tinha segurança que não. Eu sei que ela está em casa, falei com ela minutos atrás. Mas mesmo assim, dá aquele pânico, né? Dá aquele pânico. Até você realmente perceber que não é, realmente é assustador. Então tá certo, Avelar. Obrigada pela sua participação aqui no programa. Bom, o Lordelo pode até explicar melhor esse golpe aí dos celulares com bicicleta, porque realmente é um índice muito grande de todos os roubos que acontecem em São Paulo. O celular é um dos maiores, não é isso, Lordelo? É verdade, Fabi. Eu vou trazer uma novidade, Fabi, que é o fim da picada. Eu até escrevi uma matéria essa semana. Tem menores de idade, de 8 a 10 anos, com patinete elétrico, roubando o celular. 8 a 10 anos de idade? 8 a 10 anos. Avenida Paulista, Avenida Faria Lima, ruas de grande movimento, patinete elétrico. E o caso do Avelar, que a Fabi acabou de falar, é o caso de maior desatenção. Avelar, me desculpa, Avelar. Você não pode estar no centro de São Paulo. Com o celular normal. Falando no telefone, parado. Agora, aproveitando o que aconteceu com o Avelar, tem o celular roubado. Qual é a minha saída para recuperar? Não recupero mais, acabou. Não tem mais agenda, perdi tudo. Vamos lá, vamos lá. Existem possibilidades de você recuperar um celular roubado. Por quê? Porque nós temos como rastrear um celular. É possível rastrear o celular. Se o seu celular é Android ou o seu celular é iOS, você vai encontrar facilmente na internet. Existem dois sites. Um para o Android e um para o iOS. Então, vamos supor, Olga, que você teve o seu celular roubado. Roubou. O que você tem que fazer? Procurar alguém naquelas imediações que tenha uma linha de internet. Você vai entrar nesse site e vai colocar o e-mail cadastrado no seu smartphone. Quando você colocou esse e-mail e sua senha, vai abrir o mapa da sua cidade e vai apontar, Olga, com um pontinho vermelho, o local exato para onde o seu celular está sendo levado. Vou te dar um exemplo. No programa que eu apresento aqui na RedeTV, no Operação de Risco, por duas vezes, a equipe da Operação de Risco, dentro da viatura, atende um arrastão a bar. Na hora que fez o atendimento, o policial pergunta, alguém tem o celular roubado? Teve. O celular entrou no próprio celular dele, rastreou o celular da vítima com a nossa equipe do lado, fomos seguindo o celular e o bandido foi preso, Olga. Que maravilha. Aí foi bom, hein? Então é possível. Essa cena que a gente está mostrando aí é roubo de celular também? Isso aí é o seguinte, Olga. Esse rapaz saiu do prédio e está esperando um carro por aplicativo. Ah. Só que é o seguinte, está vendo um carro parado na rua, Olga? Sim. Está vendo? Olha, está vendo? Um carro estava passando e desceu um rapaz bem vestido agora. Aham. Só que esse cara é um ladrão. Olha lá, ele cumprimenta e mostra o revólver. E ele faz o quê? Vai roubar tudo desse rapaz, Olga. Quer dizer, ele passando por ali viu que o rapaz estava com o celular na mão. Esperando o carro. Esperando o carro, que é o que as pessoas fazem. Eu, quando preciso, eu só desço quando o carro está lá já na porta, né? Mas, Olga, isso aí é primário. Porque não dá para ficar lá na rua esperando, não dá, né? Esse vídeo que a gente trouxe é um vídeo muito importante para o telespectador. Olha lá, agora ele abre a mão. Isso poderia ser evitado, Olga, se ele estivesse dentro do prédio. Então, eu fico dentro do prédio, dentro da minha casa, dentro de uma loja. E, se puder voltar, vamos voltar à cena. Olha, Olga, o começo do crime, olha. Ele está lá, olha lá, o carro passou e parou. Viu ele com o celular na mão. Viu, presa fácil. Olha lá. Aí, o rapaz deu uma olhada na redondeza, verificou que seria muito fácil fazer o assalto e vai descer um rapaz. É uma mulher ali ou uma criança? Amiga dele. Amiga de quem? Do bandido? Não, não, amiga, essa moça é amiga da vítima. Da vítima. Ela estava lá esperando o táxi junto. E aí, chega o rapaz, ó, finge que compreenda, mostra o revólver. Olha. E a mocinha fica meio de lado, ó. Ela puxou já as malas. Ela está tentando até... É, ela... Eles não queriam as malas. Ela ia entrar no prédio e ele disse pra ela ficar ali. Pronto, fica quieta. Ele roubou o celular, roubou a carteira e roubou o relógio desse rapaz. Acabou com a viagem dele. Isso chama-se crime de oportunidade. Quer dizer, vai pegar esse bandido nunca mais. Coloca mais um vídeo, por favor. Perdeu tudo. Vamos ver o próximo. Meu Deus do céu, dá medo, viu? Dá vontade de se enfiar no meio do mato, viu? Olha, esse vídeo aqui aconteceu aqui na Bela Vista, em São Paulo. Essa moça está encostada ali na mureta, vendo rede social. Aham. Ou esperando um carro por aplicativo. Olha o que aconteceu. Olha. Pronto, foi. Olha lá. Um cara de bicicleta e eu disse agora aqui. Agora tem a gangue da patinete. Olha lá, a mulher conversando. Distraidíssima. A Fabi entrevistou uma pessoa que estava fazendo a mesma coisa. Isso. O rapaz viu, ela está prestando atenção no celular e esquece da vida. E foi. Você entendeu? E aí você tem... Aí a gente está vendo na imagem aí à esquerda, as pessoas com o celular na mão, falando ao celular. É. Aí nós estamos vendo imagens ao vivo do viaduto do chá, nesse momento, quando são 10 horas e 16 minutos. Olha, olha, esse senhor é uma presa fácil também, né, Lordelo? Olha, o cara vem por trás. Mas qualquer criança, ele vai ficar assim, ele está trabalhando, coitado. Ele está com a pasta na mão. Mas, mas, entre num comércio e fale no celular, dentro do comércio, se for urgente. Não atenda na rua. Não atenda na rua. E tem uma informação muito interessante, Olga, as pessoas ficam viciadas em celular e 95% de tudo que você recebe no celular é considerado lixo eletrônico. Também dá para esperar, né? Coloca o próximo vídeo, por favor. É que a gente fica fobado, quer responder na hora e tal. Deu sinal, você já quer responder. Tudo bobagem. É um exagero das pessoas que não têm cabimento. E com mais calma. Não tem cabimento. Ah, a Fabi parou, aquele senhor que estava no celular. Coloca no... Oi, Fabi. Tá, é legal. A gente estava olhando aqui a imagem dele, ele distraído, tranquilo, falando ao celular. Olga, olha aqui. Do seu Adilson. Seu Adilson está indo trabalhar, está resolvendo os problemas e aí usou o celular, foi isso? Foi isso. Usa sempre, né? Usa sempre? Sempre. E nunca foi roubado? Nunca. Nem assaltado? Nada. Agora, já teve algum golpe de celular? Alguém mandou mensagem, pedido dinheiro? Não. Nada? Nada. O senhor usa o celular para trabalho, realmente? Praticamente 18 horas por dia. 18 horas por dia. Então, cruza aqui esse viaduto do chá direto com o celular na mão? Muito aqui, né? Mais bairro. É. E não tem medo? Não. Nunca põe no boa. Agora já guardou, né? Tá aí. Fabi, dá uma bronca no celular. Bom trabalho, senhor Adilson. Pelo amor de Deus. Teve sorte, né? O que a gente pode dizer. Sorte. Sorte pura, Fabi. Estatística, não é? É verdade. Sorte pura. Porque a gente estava aqui e dizendo assim, tomara que não aconteça nada com ele, né? Porque ele estava tranquilo ali, né, Fabi? Vê se tu consegue pegar mais alguém aí. Tá bom? A gente vai rodar mais um vídeo. Vamos ver mais um exemplo aqui. Olha lá, essa pessoa também está esperando provavelmente um carro. Os motoqueiros viram armados. Vão levar tudo desse rapaz. Olga, é um problema. Ele devia estar dentro desse prédio e não na rua. Olha lá. Foi tudo. E outra coisa, Olga, não é só a questão dos bens materiais. Você corre risco de vida. O problema de ordem psicológica. Olha lá. O motoqueiro passou, Olga. Viu. Viu e voltou. Isso chama-se crime de oportunidade. Essa dupla de bandidos rodam pelas ruas das cidades procurando alguém com o celular na mão. Eles só fazem isso o dia inteiro. É, porque eles têm tempo, né? Não é, Olga. Se tiver mais um vídeo, coloca pra gente aí, por favor. Não caia na roubada. Canal Pines, Doutor Segurança, nosso Doutor Lordelo. Sempre com dicas ótimas. Olha lá. Essa malandra. O que ela está fazendo? Olga Bon Giovanni. A polícia civil verificou essa malandra num baile, numaquelas festas de carnaval de rua. E dá uma olhada quantos celulares essa moça roubou. Olha só. Olga, é uma infinidade de celular. Tinha celular pra tudo que era lugar aí. Ela aparentava ser gordinha, mas é magrinha. Era tudo celular subtraído de gente embriagada, de gente distraída. Ela já tem uma roupa apropriada. Que legal que a polícia pegou, né? Pegou. Mas pra você verificar que nessas festas, shows e baladas, você vai encontrar pessoas que estão lá para levar... Olha, não para de sair celular. É, inclusive como você falou. Tava com uma roupa adequada, uma blusa um pouquinho solta, inclusive estampada, que não aparece. Sim. Camufla ainda mais. Ela esconde no sutiã. Esconde lá. Olha, é em todo lugar. Nesse caso, se não me engano, foram vinte e tantos celulares roubados de clientes. O Lordel acabou de falar de roubar celular em festa. Tem alguma coisa aí, Denis, sobre como ser roubado numa festa? Olha lá. Réveillon de 2018, 2019, em Rio de Janeiro. Praia de Copacabana. O rapaz está com o celular filmando. Olha o que vai acontecer. Olha esse rapaz que está filmando, ó. Pronto. Foi. Olha lá. Ele está fazendo uma selfie com a taça de champanhe. Com a taça na mão e o celular na outra. Está feliz da vida. Só que lá em Copacabana, este ano, tinha aquele garoto. Olha lá. Ele viu o celular e arrancou da mão. São cinco segundos. Ele foi vítima na virada do ano. Ali, ele entrou dois mil... Foi a primeira vítima no Brasil. Que ali era dois segundos em 2019. Agora, é aquilo que você fala. Às vezes a pessoa pede pra ser roubada, né? Não, mas não é. Não facilita, né? Gente, nós não moramos na Suíça. Nós não moramos na Suíça. Nós não moramos na Bélgica. Onde todo mundo deixa tudo aberto. Nós temos que entender que nós temos que tomar cuidado. E principalmente desse aparelho, que é a paixão do brasileiro. A cobiça. A cobiça. Então, o seu Adilson, que a Fabi acabou de entrevistar, quando ele me fala que ele usa 18 horas do celular por dia, e no viaduto do chá, pelo amor de Deus, o seu Adilson... Muito de muita sorte. Tem mais vídeo aí, por favor? Olha lá. Essa mocinha estava indo viajar. Ela pediu um táxi por aplicativo. E ela está na porta do prédio, fora, na calçada, esperando o táxi. Olga, uma rua totalmente deserta, aqui na cidade de São Paulo. Ela está aguardando o carro, que ela deveria fazer de dentro. Passou uma dupla de moto. Moto de novo. Olha que situação, ó. Não dá mais tempo pra correr. É triste ver isso. Ela indo trabalhar de manhã. Nossa. E esse bando de malandros, olha lá, roubaram a bagagem dela, o celular dela, a carteira dela. Ela perdeu o dia de trabalho. Foi tudo. Vai ter que fazer BO na delegacia, tirar todos os documentos de novo. E ela está desesperada, coitada. E provavelmente não vai recuperar. Mas a pergunta-chave é, poderia ter sido evitado ou não? Claro que sim. Poderia. Olha lá. Quem sabe você que está nos vendo nesse momento, quantas vezes já fez isso, hein? E não prestou atenção. Não prestou atenção. Hoje a gente está tendo essa aula aqui de como não fazer. Pode colocar outro, por favor. Olha, esse caso foi grave. Essa moça também na porta de casa, falando ao celular. Rua deserta. Olga, a pessoa não imagina que possa surgir um ladrão. Mas surge sim o chamado ladrão de oportunidade. Está vendo lá, vindo nos fundos, Olga? Está vendo ali a dupla? Aham. Estavam andando. E ela de costas, inclusive. Ela de costas. Ela presta atenção aonde? Ela presta atenção só no celular. E aí começa a agressão. Olha lá. Pronto. Olha o que essa mulher teve que passar. É um absurdo. Pegam tudo. E ela roubou o carro dela. Ah, inclusive o carro. Levaram o carro dela, Olga. Pegaram a chave do carro. E o outro está lá com ela. Está lá roubando tudo que ela tem. Roubando tudo que ela tem. Olha lá. Quer levar bolsa, quer levar carteira, quer levar celular, quer levar anel, quer levar tudo. E vão levar também o carro. Olha lá. Levou até a blusa, Olga. Até a blusa ela levou. Agora a pergunta é, por que não estava dentro de casa, Olga? Você entendeu? Essa aqui é uma situação de descuido. Mais um vídeo, por favor. Nossa, dá até um calorão aqui, viu? Não é. E que sirva para as pessoas. Isso tudo é para servir de alerta, gente. Olha lá, olha lá, olha lá. Qual que é a situação aí? Olha lá, olha lá. Dois amigos falando ao celular e vêm dois ladrões. Você vê a tranquilidade que eles chegam, né? Plena luz do dia. Pega o celular. Olha lá. Plena luz do dia. Revólver na mão. Revólver na mão, os dois armados. Numa desce o revólver e dispara, Olga. Acabou a vida de uma vítima. Olha lá. Eles perderam absolutamente tudo. Volto a repetir. E roubaram o carro de novo. Também, ó. Vai o carro. Carro de luxo, olha lá. Exemplos de como você não ser vítima. Não caia na roubada. É exatamente isso que o Lordelo está aqui falando para nós. Grande aula sobre o que não fazer. Como ter maior segurança. E exemplos, mas tão cotidianos, não é mesmo? Plena luz do dia. Loucuras que a gente faz. Porque a gente vive nessa loucura, né? É o horário, é o tempo. E aí, olha, telefone celular é a extensão da nossa mão. É uma coisa terrível hoje em dia. Você vive com ele na mão. E você nem percebe. Aliás, quantas vezes que você já viu vídeos de pessoas tropeçando na rua, caindo, batendo em poste. Não é mesmo? Por quê? Porque senão, presta atenção. Então, celular é para estar na bolsa, no bolso. Nada de estar na mão. Porque hoje nós tivemos uma aula, realmente, de como não cair na roubada. Tem mais algum vídeo aí, Denis? Que está muito bom. Esses vídeos são ótimos. Para a gente não... Vamos lá. Cadeirante? Olha, é um idoso cadeirante. Eles não têm dó de ninguém. O cadeirante está com o celular. Olha que coisa... Essa cena, quando eu recebi, é uma coisa deprimente. Um jovem que era para estar trabalhando, vai assaltar um celular de um idoso cadeirante. Se não me engano, ele não tem as pernas, Olga. Quer dizer, é uma falta de humanidade. Falta de coração. Olha lá. O coitadinho está indo aí, fazendo alguma atividade no seu bairro. Novamente de moto. Olha lá. Não tem dó essas pessoas. Não, não, não. Não tem a mínima complacência com o ser humano. Tem a coragem de roubar um idoso que está em uma cadeira elétrica. Que tem tudo isso com muita dificuldade. Infelizmente, o celular é o que eles querem. O que dá para a gente observar, em tudo isso que você nos mostrou, uma coisa é bem clara, né? De que não... Todos eles, todos os vídeos que a gente mostrou aqui, foi por conta do celular. Sim. Principalmente o celular. O celular foi que... O resto eles... Vai no arrastão. Vai depois, a bolsa, a blusa, o carro, enfim. Mas o chamariz foi o celular. Sim. Então fica a dica. Não caia na roubada, mas pelo amor de Deus, eu também vou começar a tomar mais cuidado. Viu, galera? Todo mundo aqui que eu sei que vive com o celular na mão, né? Sim, sim. Olga, eu digo o seguinte. Como é que você carrega o seu celular? Primeiro, coloca no modo vibrador e esconde no corpo. O telefone vibrou, você precisa atender, entra num comércio, entra em alguma loja, mas jamais na rua. Porque na rua é muito perigoso. Ficou muito claro isso pra gente hoje. Ficou muito claro. É, é... Se tiver mais algum vídeo, ô Denis, coloca mais um, por favor. Essa aí é uma outra malandra... Que também roubou o celular? Que foi pega nessas festas de carnaval e dá uma olhada... Espera aí, segura, segura, segura que tem... Vamos ver a do chá. Segura o vídeo. Vai, Fabi. Olha, ela tá indo atrás de alguém, a Fabi. É, ela tá indo atrás de alguém. Olha só, a gente tava pegando aqui um flagrante. Elas tão passeando, tão tirando foto, tão felizes. Tão tirando foto. Felizes. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Vocês não têm medo de ficar com o celular assim, tão exposto aqui? Foi só pra tirar uma, fazer uma selfie pra mandar pra minha família, aqui, pra minhas filhas. Eu tenho muito medo de minha filha. Vocês estão daqui de São Paulo? Já foram assaltadas, roubadas? Já. Eu já fui, mas assim, no meio da rua, não. No dentista, não mais... Foi dentro do dentista? Dentro do dentista, mas deu tudo certo. Mas nunca perdeu um celular? Nunca. A senhora também não? Não, graças a Deus. Estão arriscando aí, né? Eu falei pra ela, você tem coragem de tirar foto aqui? Eu não tenho. Vambora, vambora. Eu vi que tava puxando ela, vambora, vambora. Tudo por uma selfie? Tudo por uma selfie, mas dá pra filha ainda. Então tá bom, bom passeio pra vocês. É isso, né, Lordelo? A gente teve até aquele caso no Rio de Janeiro, que ganhou as redes sociais, né, que a turista também foi fazer uma selfie e aí acabou perdendo o celular. Eu fico. É, você viu que... Obrigada, Fabi, qualquer coisa grita daí, tá? Que a gente abre pra ti. É uma delas, aquela de roupa vermelha, falou, louca, né? Fazer isso. Tinha mais consciência. E a outra já até foi assaltada. Vamos continuar com aquele vídeo pra gente entender? Pode ser ou vamos tocar outro? Aquele, aquele que eu quero... O que que tá acontecendo aí? Essa aí é uma outra malandra que foi pega num baile de carnaval. Ela subtraiu vários celulares. Uma segurança tá revistando. E é impressionante. Olha, ela tem essas habilidades de subtrair o celular em locais de grande movimento. Olha lá. Ela foi lá, não foi pra curtir o carnaval. Ela só foi pra roubar celular. Então é 10, 20, 30 celulares. E a pessoa que vai, eventualmente, curtir uma festa, um baile, um evento, quando tem o celular roubado, acabou tudo, ó. É, e a pessoa diz, a minha vida tava ali dentro. Tá lá, tem que fazer por isso. Agora foi tudo e vai pra delegacia. É uma confusão. Tudo por quê? Por causa dessas pessoas que não querem trabalhar. Elas querem ganhar dinheiro sem fazer nada. Praticando esses pequenos. Olha, olha a quantidade, ó. Muito. Não é brincadeira. Aliás, quando você fala dessa gente que não quer trabalhar, eu já me decepcionei muito com pessoas que dizem assim, Ai, não, porque eu não consigo emprego. Você me desculpa. Tá difícil? Tá. Mas quando a gente tem vontade de trabalhar, é muito mais fácil do que roubar. Não é mesmo? Trabalhar um trabalho honesto. Tem, tem muito trabalho, sim. É difícil acordar 5 horas da manhã? Não é fácil, não. Trabalhar, aquele senhor falou que trabalha 18 horas por dia. Ninguém morre trabalhando. Mas tem gente que adora dar uma desculpa e dizer que a vida não é boa pra ela. Que a vida dela sempre foi uma tragédia, não é mesmo? Que ela não consegue emprego. Você viu ontem, nós mostramos lá no Cate, 4 mil vagas. Se prepara pra vida. Não dá pra ficar em casa esperando que o patrão bata a sua porta e te ofereça uma vaga e um salário de 5 mil reais. A gente precisa correr atrás disso. Porque a malandragem só cresce. A vagabundagem é uma coisa impressionante. É mais fácil ir pra uma festa, onde todo mundo tem celular, roubar 10, 20 e depois fazer dinheiro disso, né? Então tá tudo virado no avesso, tá tudo ao contrário. Os valores invertidos. Eu me revolto muito com isso. Porque trabalhar é, sim, digno. Seja o trabalho que for. Seja pra limpar o chão, que aliás obrigada a todos que limpam esse chão. Todos os dias pra gente pisar aqui. Todos, todos, todos. Qualquer trabalho que você faça na vida. Agora é mais fácil roubar, né, gente? Olga, eu só queria complementar. Eu não entendo como no Brasil a lei garante direito pra quem quer roubar. Pois é. Espera um pouquinho. Nós temos que dar direito para o trabalhador. A Olga disse muito bem. Aquela pessoa que levanta 3, 4 da manhã, ela tem que ter direito. Mas não. No Brasil eles inventaram auxílio reclusão. Ou seja, o cara tá preso. Aliás, é uma vergonha. Quer dizer, espera um pouquinho. Você não pode dar direito pra quem não merece. Esse tipo de gente que comete furto, roubou 20 celulares, tinha que ficar no mínimo 10 anos em cana. Pra aprender a ser gente. Pra quando sair da cadeia falar, é uma fria roubar. Agora, o cara rouba, é solto. Trafica, é solto. Na operação de risco, quando a gente faz as prisões, o nosso repórter pergunta. Você tem passagem pela polícia? O cara de pau com 20 anos, sim. Já fui preso por assalto, por furto, por tráfico, por ameaça. Pô, mas o que é isso? Ele tem uma carreira com 20 anos? Uma carreira no crime. Então o país tem que parar. Uma carreira no crime. E a gente espera que o nosso presidente realmente tire esses benefícios. É, agora quando você fala assim, sujeito que não quer saber de trabalhar e tem uma ficha criminal fantástica, né? O que nós temos do outro lado? Tem gente que diz assim, não, mas é que no Brasil a gente não dá oportunidade pras pessoas. É tudo coitadinho. Coitadinho, não. Pra tu chegar onde você chegou hoje, você deve ter ralado um monte, não foi? Olha, a vida tem que levantar cedo. Tem, tem que trabalhar, se dedicar. Tem que levantar mais cedo, Olga. Agora, o que fica muito claro no programa Operação Disco, quando a gente entrevista o criminoso que foi preso, eles não querem trabalhar, Olga. Não querem. Sabe por quê? Porque vender droga dá dinheiro, roubar celular dá dinheiro. Primeiro, é óbvio, a pessoa vai presa, mas infelizmente no Brasil, todo mundo sabe, fica pouco tempo na cadeia e volta imediatamente a deletor. Vai pra cadeia, aprende mais coisas, coisas novas e volta pra rua. Lordelo, você podia voltar, né? É tão bom ter você aqui. Não caia na roubada, canal Pinnits YouTube. Mó sucesso. Não é pra menos, a gente aprende tanta coisa boa com ele. E Operação de Risco todos os sábados, 10 e 15 da noite. É verdade, todos os sábados, 10 e 15. Queria mandar um abraço pro meu diretor, Eduardo Oliveira, meu surpreendedor, o Franz Vasseck, que nos permite estar aqui. E a gente poder alertar o público a não ser vítima da criminalidade. Tome mais atenção com a sua vida e principalmente com o celular. Hoje foi a aula. Espero que vocês todos aqui do meu estúdio também... Mudem hábitos. Você aí de casa. Mudem hábitos. Exatamente. Vamos mudar hábitos. É isso que a gente precisa. Obrigadíssimo. Bom programa. Muito bom, muito bom ter você aqui comigo. Já são 10 horas e 33 minutos, é isso? Bom, agora eu vou fazer uma pergunta pra você. Ele é todo esbelto, assim, né? Você malha, você corre, que eu sei, te acompanha. Você come doce? Não. Nem um pouco? Eu não gosto de açúcar e de sal. Pois é, mas aí a gente pode ter uma sobremesa saudável. Aí eu vou ficar atento. Então fique. Eu gosto de sobremesa saudável. Porque a gente tava com um craque em segurança aqui, o Lordello. Agora eu tenho mais uma craque, que é a Mariana Del Bosco, nutricionista. Muito obrigada por você ter vindo, meu amor. Linda a sua mesa, que eu já tava olhando ali. A maravilhosa, não tá? A Bipi, você preparando tudo. Pois é. Então você vem pra nos dizer que sobremesa pode ser uma coisa saudável? Pois é, Olga. Que a gente ouve a vida inteira que não. É. É doce, faz mal, não come. Bom, eu adoro doce, né? Você gosta? Eu adoro, eu adoro uma sobremesa. Eu acho que assim, tudo na vida, a gente precisa fazer com equilíbrio e com prazer. Verdade. Então assim, com relação ao doce, o que eu acho que é legal? Primeiro assim, escolher aquele doce que você gosta. Sabe assim, você vai comer com prazer, com atenção plena, se satisfazendo de verdade e sem culpa, porque senão, quem tem aquela tendência pra compulsão alimentar, comer com culpa pode ser um gatilho pra compulsão alimentar. Pode. E aí, aquela coisa, comer depois passa mal. É. Fica mal, fica, como você falou, a culpa é uma coisa terrível. Agora, tem gente que diz assim, o almoço ou o jantar não estará completo se não tiver sobremesa. Ela é tão necessária assim. Não, né? É, eu acho que assim, a gente precisa pensar no contexto, né, assim, almoço e jantar todo dia, sobremesa no almoço, sobremesa no jantar, quem gosta desse docinho, de repente pode pensar em alternativas que sejam legais e gostosas, mas que não tenham esse açúcar de adição. Olha essa mesa aqui que maravilhosa, olha essa manga. Essa manga tá linda. Cortada linda, numa taça maravilhosa, não dá vontade de comer? É um jeito de servir também, né, Mariana? Foi tu que fez, Mariana. Com uma ajuda aqui da produção, né? Essa produção aqui é boa demais. Agora é o seguinte, olha pra essa taça divina, maravilhosa. Isso é sobremesa? Super sobremesa, super sobremesa. Quer incrementar? De repente dá pra bater, isso aqui eu faço em casa e fica uma delícia. Bater a manga com leite de coco, que a manga já é super doce. Minhas filhas adoram, falam que é o pudim de manga. E fica super gostoso. Põe na geladeira, pode usar uma gelatina sem sabor, pode usar agar-agar e fica lindo, fica gostoso e não deixa de ser uma fruta. A gente precisa aumentar o nosso consumo de frutas e verduras. A população come menos do que precisa. É, vocês dizem que a gente precisa comer no mínimo umas 3 a 5. Agora pergunta, que não quer calar, porque a internet tá cheia disso que eu vou te perguntar agora. Ai, não se deve comer fruta com estômago cheio, fruta só em jejum. O que é que tem de verdade nisso, criatura? Olga, eu vou te contar uma coisa. A fruta, olha esse abacaxi aqui, super fonte de vitamina C. Olha, tem duas coisas aqui que eu vou comer, viu? Esse abacaxi aqui e essa banana, já vamos falar da banana. Esse abacaxi tá divino. E essa raspinha de limão aqui em cima. Aqui tem um monte de vitamina C. Sabe o que a vitamina C faz de legal depois da refeição? Ajuda a absorver o ferro. Então não faz mal. Não. Você sabe que a gente não tá numa tendência, muitas pessoas ficando mais veganas, consumindo menos carne vermelha. Então assim, se a gente tá colocando mais grãos na nossa alimentação, feijão, ervilha, lentilha, soja, grão de bico, é importante colocar essa fonte de vitamina C na sobremesa pra ajudar na absorção desse ferro que é tão importante. Mas quando você me fala aqui do abacaxi, não é porque ele quebra as moléculas de gordura? Não, na verdade é... Pode ser o morango, pode ser qualquer outra coisa? Qualquer fruta. O morango tem vitamina C, laranja é uma super fonte de vitamina C, mexerica é uma super fonte de vitamina C. Então vale super a pena. E você entrega aquele gostinho doce que a pessoa sabe, que sente falta de depois da refeição, você entrega com uma fruta bem apresentada e cheia de nutrientes. E por que que tem nutricionista que fala assim, sempre com churrasco, que é uma tradição muito forte no sul, come-se muita carne, né? Deve servir com abacaxi. Olga, e a feijoada? Não é assim? A feijoada com laranja? A feijoada é laranja? Não é? A vitamina C, ela ajuda a digestão também. Na verdade o ácido, né? O ácido, ele ajuda na produção das enzimas que vão fazer a digestão dessa proteína, que é uma digestão mais trabalhosa. Então é assim, a gente pega... A gente ajuda o tadinho do estômago que vai ficar sobrecarregado. Às vezes a gente pega algumas coisas da cultura alimentar, que a gente tem uma explicação fisiológica, né? Então a vitamina C, a fruta cítrica, na verdade, ela tem esse papel. Ela entende mesmo. Daqui a pouquinho, ó, a gente vai aprender. Eu gostei assim, inclusive, de como servir. Olha que lindo. Essa canela, Guarulma, maravilhoso. Mostra essa banana pra você, que vai fazer aí em casa, com certeza. Então já sabemos que a vitamina C ajuda na digestão. É, o ácido, né? A vitamina C na absorção do ferro. O que você tem aqui, por exemplo? Doce, tamanho de porção, né? Então às vezes não tem assim, a gente... Um brigadeiro, uma porção pequenininha. Então assim, às vezes a pessoa, ah, eu não tô comendo doce porque eu quero emagrecer e tal. Será que uma porçãozinha tão pequenininha de um doce vai fazer essa diferença? Então, se eu comer um dozinho só desse... Super tranquilo, Olga. Tranquilo. Come devagar, mastigando, sentindo o aroma, sentindo o cheiro. Comer com atenção plena faz toda a diferença. Às vezes a gente come sem prestar atenção. Come um, come dois, na hora que eu já comeu três e não tava nem prestando atenção no sabor, na textura. Então às vezes é legal a gente fazer esse exercício. Engoliu. E aí nem percebeu. Pois é, mas aí há aquele, né? O Denis, por exemplo, ele com certeza comeria isso aqui inteiro. É. E daí? Você sabe o que eu acho que é legal a gente pensar? Ocasião de consumo. Onde é que a gente come o brigadeiro assim? Numa festa. Festa de aniversário. Um aniversário, confraternizando, conversando com as pessoas. Então, eu acho que assim, tudo tem o seu espaço. Tudo. Agora, de repente fazer um panelão de brigadeiro pra comer sozinho em casa, é bacana. Não tá compartilhando nada com ninguém. Talvez esteja naquele gatilho que a gente comentou da compulsão. Então, talvez, se a gente fizer menos restrição desnecessária na nossa rotina, na nossa vida social, a gente não precisa ter esses momentos de compensação e talvez perder um pouco o controle de quantidade. Por compensação mesmo que você tá falando. O doce de leite, come uma panelada. Aí não dá também, né? Não, mas assim, comer um doce de leite, de repente misturado com um pouquinho de banana no micro. Uma coisa assim, pra você não... Ah, não vou fazer uma coisa super elaborada. Vou fazer uma coisa rapidinha. Banana no micro-ondas, uma colherada de doce de leite. Já virou uma super sobremesa. E tá entregando tudo de bom que a banana tem. O doce da banana, o doce do doce de leite. O cálcio que também tem no doce de leite. Isso aqui é iogurte? É iogurte. É iogurte, né, Marina? É iogurte. E a gente tem opções tão legais de iogurte hoje em dia, né? O iogurte com canela e a banana que foi pro forno também com canela. Sabe aquele lanchinho antes de dormir, quando você tá com vontade de comer um docinho? Isso aqui tá fantástico. É, me diz uma coisa, Mariana. O nosso corpo precisa de açúcar? Pois é, o açúcar ele é, na verdade, um carboidrato, né? Ele é uma fonte de energia. O que acontece é que o brasileiro consome demais esse açúcar. Esse que é o problema. Esse que é o problema. Se a gente for pensar culturalmente também, os nossos doces não são super cheios de açúcar? É a goiabada que tem um monte de açúcar. Enfim, né? O nosso doce de leite é mais doce do que o doce de leite da Argentina, por exemplo, porque é a nossa cultura de cana de açúcar. E aí, o que acontece? A gente tem esses dados mostrando que a gente consome muito mais do que a gente deveria. A Organização Mundial da Saúde faz uma recomendação de que do total de calorias que a gente ingere da dieta, a gente deve consumir entre 5% a 10% dessas calorias, tá? 5% a 10% por quê? A recomendação já foi 10% e agora eles estão baixando pra 5%. E isso representa o quê? Na prática, entre 25 a 50 gramas de açúcar. Vamos pensar que aquele açúcar do cafezinho tem 10 gramas. Seria mais ou menos de 2 a 5 desses sachecinhos por dia. Lembrando que muitos alimentos que a gente consome no dia a dia já tem esse açúcar adicionado, né? Então, o refrigerante, o suco, né? Tudo isso já tem esse açúcar adicionado que a gente precisa contabilizar. O problema é o exagero. Quando eu te perguntei sobre se o nosso corpo precisa de açúcar, porque tem gente, por exemplo, conheço algumas, que dizem assim, não são de comer doce o tempo inteiro e tal, né? Mas aí chega no final do dia e fala assim, mas sabe, se tivesse uma coisinha, um docinho, era tão bom? Não tem. Vai lá e pega e come uma colher de açúcar. É, ah não. Que necessidade é essa que o corpo tem? Não, assim, aí vale a pena pensar como é que tá o dia inteiro dessa pessoa. Tá se alimentando direito? Tá ficando muito tempo sem comer? Entendi. Porque às vezes acontece, né? Assim, a gente tá num dia de acorrido, pulou uma refeição e aí de repente dá aquela sensação, nossa, se eu não comer agora, eu tô me sentindo um pouco mal. Uma tontura, o açúcar vai dar fome. É, o açúcar na verdade é essa fonte de energia muito rápida, né? Então, às vezes dá essa sensação de que, ah, vou comer um doce, vou comer alguma coisa bem açucarada pra dar um up, sabe? Dá aquela sensação de, putz, tô legal, agora vamos seguir o dia. Mas se a gente organizar bem o dia, é muito melhor. Até porque quando a gente come o açúcar em grande quantidade, às vezes acontece o inverso. Num primeiro momento, dá uma energia legal e cinco minutos depois, a gente tem toda a ação, né, de digestão, absorção, ação de hormônio, dá aquela caída no açúcar de novo. Tanto, às vezes não acontece isso, a gente come um doce, meia hora depois, ah, vou comer um pãozinho, meia hora depois, um outro carboidrato, meia hora depois, outro carboidrato, porque não dá aquela sensação de saciedade que dura mais. Exatamente. Você viu, tudo pode, né? Mas com passimônia, com calma, nada de loucuras. Eu já volto aqui pra gente falar, eu gostaria de falar também sobre o chocolate. Depois da Páscoa, né? É, o amargo, o, enfim, o com leite, muito açúcar, olha que chocolate lindo que tá aqui. Eu sei que você tá com uma vontade de entrar na televisão agora e passar a mão num bastão desses, né? Vamos falar o seguinte, já ouvi de nutricionista que a gente deve comer, por exemplo, um gominho desse aqui, ó, vou pegar com a mão, tá? Que isso aqui por dia, de chocolate amargo, meio amargo, é ideal. É verdade? Sabe o que chocolate tem de legal? Substâncias antioxidantes, que combatem os radicais livres. Então é a desculpa perfeita que a gente precisa pra comer esse chocolate com prazer. Tudo mentira. Não, não é tudo mentira. É verdade. Mas assim, é muito bom quando você tem um alimento que além de ter essas propriedades nutricionais, é saboroso, não é? É maravilhoso. Então é verdade. E aí tem que ser aquele chocolate mais amargo, né? Mais amargo. Porque maior o teor de cacau do chocolate, maior é o benefício. Por conta do cacau. Então é saudável. É. Mas não vamos comer também uma barra inteira. Não, com moderação. E cuidado com esses mais açucarados, né? Assim, o chocolate branco, por exemplo, ele tem uma quantidade maior de açúcar, né? E realmente, ele é bem mais doce. Bem mais doce, não é? Bem mais doce. Aqui nós temos morangos. Esse morango tá com leite condensado? Tá com leite condensado. Mas pode, doutora. Olha a quantidade pequenininha aqui. De repente, encantou esse morango. Fez toda a diferença. Ficou muito gostoso com uma quantidade super pequenininha de leite condensado. E não meia lata de leite condensado. Gente, vale super a pena. E daí pode? Super a pena, com toda certeza. Ficou show. Aqui, uma coisa que eu gosto muito. A maçã com canela. Por que que vocês sempre recomendam a maçã ou a banana com canela? Qual é o efeito da canela? A canela, bom, primeiro porque é muito aromático, né? Ah, sem dúvida. Você muda completamente o cheiro da fruta. Você coloca no forno, fica a casa inteira cheirando, né? Então é muito legal. E ela tem uma ação também, né? Claro que não é uma ação que vai fazer toda a diferença pro metabolismo, mas ela ativa um pouquinho o metabolismo também, né? Ativa. Então, é. Então, colocar, distribuir ao longo do dia. Então, colocar um pouquinho na sobremesa. Colocar um pouquinho no leite de manhã. Até como tempero de carne, a canela fica gostoso. É bom, eu uso. Então, ela tem esse efeito que é levemente termogênico, que também pode ser interessante. Mariana, isso aqui é o quê? Doce de banana? Bananinha. Tem versão sem açúcar no mercado. Tem versão com açúcar no mercado. É uma coisa prática de carregar. Às vezes, a gente aqui no Brasil, a gente tem aquele hábito de restaurante por quilo, né? E às vezes tem essas sobremesinhas pequenininhas ali no caixa, tal. Então, uma barrinha dessa pode? Legal, pode ser uma alternativa. Viu o que pode, o que não pode? Mariana, hoje, respondendo as nossas... Olha que linda essa imagem. Você tá doidinha pra entrar na televisão e pegar esse docinho ali, né? Você vai voltar, porque a gente ficou com muita coisa ainda pra perguntar pra você. Dá o seu endereço, por favor, eletrônico, as pessoas te seguirem. Tá, eu vou deixar a grã, então, que é arroba maridelbosco. Olha que fácil. Ah, ou fácil. Arroba maridelbosco. Você responde o povo lá, né? Responde, com certeza. Responde, responde. Ela voltará, com certeza, em outro dia aqui no programa. E vamos fazer a sobremesa de manga, ó. Olha que bacana. E ainda com uma folhinha de hortelã. Tem que ficar bonita, né? Bom demais, né? Bom, hoje é o seguinte. O que o Edu vai fazer, será? Bom dia, Edu. Bom dia, Olga. Parabéns. O programa tá muito bacana. Tô sempre acompanhando, viu, Olga? Obrigada. O pessoal tem elogiado bastante. E é legal que nossas pautas, muitas vezes, têm muito a ver. Você tava falando da alimentação... E o que você vai fazer hoje? Hoje a gente vai fazer. Depende do que você for fazer aí, eu vou levar pra vocês aqui, ó. Olha que linda essa sobremesa. Isso aqui é uma sobremesa chiquérrima, não é? Muito. Você é uma pessoa chique, Olga. Muito legal. Ó, a gente vai fazer vários tipos de torta. Tem torta de carne, torta, caponata, vários tipos de massa diferentes. A pessoa consegue fazer em casa, porque é aquela massa simples de liquificador. Porém, a gente faz um pouco diferente. Muito bem. Vamos fazer igual. É torta de fubá, torta de... Ah, tem uma torta de queijo, você vai adorar também. Bom demais. Muito boa. Beijo, meu amor. Um beijo grande. Bom programa pra você. Obrigado. Até amanhã. Olha só.